Polícia Militar de São Roque prende Gilead, acusado de vários crimes, inclusive estupro. Para a nossa reportagem, ele garantiu que não cometeu nenhum desses crimes. Veja a reportagem. Você é acusado de vários roubos na cidade. Você confirma isso? Não, senhor. Como é que você atuava em São Roque? Atuava no lugar nenhum, senhor. Há uma informação também de que o senhor teria estuprado uma moça. Isso é verdade? Tem, tem, não, senhor. O senhor mora onde? O senhor não confirma, então, nenhum tipo de assalto, roubo na cidade? Muito bem, agora eu converso com o Cabo Oliveira, que nos fala um pouco mais dessa prisão que foi realizada nesta quinta-feira, à noite, de um foragido da polícia. Como é que foi essa história? Na verdade, nós já estávamos à procura desse cidadão aí, que além dele ser procurado, de um mês para cá ele estava cometendo diversos crimes pela região, principalmente roubo. E nenhum desses roubos ele acabou cometendo um estupro também. E diante de informações que foram levantadas com as vítimas, características, e chegou ao nosso conhecimento que ele, nesta data, estaria frequentando o bairro do Parque Aliança. Então, juntamente com as demais viaturas daqui de São Roque, nós iniciamos uma ação policial e, durante o patrulhamento, a nossa viatura conseguiu deparar aí com o indivíduo, pelas características que haviam ao passado. De primeiro momento, não foi encontrado nada de lícito com ele, posteriormente ele se identificou com outro nome, dando um nome falso, já que ele estava sendo procurado pela justiça. E, em certo momento, quando as outras viaturas, inclusive, já tinham encostado, ele tentou empreender fuga das equipes, não conseguindo, sendo abordado novamente em seguida, tentou resistir à prisão. Foi até difícil de algemá-lo, mas conseguimos aí, e conseguimos identificá-lo aí como giliarde, indivíduo procurado, já tinha passagem por roubo, por estupro. E agora vai responder aí os outros crimes que ele cometeu contra a sociedade aí, nesse último mês. Para a nossa reportagem, ele negou todas as acusações. Agora, a polícia já confirmou, de fato, ele é o estuprador? Sim, ele é. Inclusive, já reconhecido aí pela vítima. E como é que fica a situação dele agora? Agora, ele vai ser recolhido por estar procurado, né? A polícia judiciária vai tomar as demais providências aí, que é a abertura de inquérito, vai fazer contato com as vítimas também, e as vítimas que o reconhecerem, certamente ele vai responder por cada crime isolado que ele cometeu. E como que a polícia conseguiu chegar ao marginal? Como é que foram as informações? Como que foi o trabalho da polícia? É, nós, quando tomávamos o conhecimento do roubo, tentávamos o contato com as vítimas, nos dias posteriores, onde passavam as informações, e sempre muito parecidas as características físicas, o modo de agir, e traçamos aí um perfil, né? E com outros sistemas de informações, a gente conseguiu até levantar a qualificação dele, que ele era procurado pela justiça. Quando nós fomos, não o conhecíamos pessoalmente, mas ao identificar que era o Giliard, a gente já sabia de todo o passado dele. Tá certo. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado, Bonatti. E parabéns à Polícia Militar por mais um trabalho importante realizado. Muito obrigado, dispõe da Polícia Militar. Muito bem, o Jornal da Economia trazendo para você as informações aqui direto da Delegacia de São Roque, onde fica também a cadeia pública do município. O Giliard está agora aqui detido, vai ficar preso e também vai para a Justiça. Jornal da Economia, um jornal diferente.